Fala aí seus arrombados e jovens damas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu passei uns dias sem trazer conteúdo aqui, mas aqui eu estive muito ocupado. Mas para a tristeza de vocês eu voltei, e dessa vez eu trouxe um negócio inédito aqui no canal. Uma colada. Vamos dar o fora daqui Catherine, este lugar me dá nojo. Zoera galera, fica tranquilo, tranquilo galera, tranquilo. Eu não vou trazer uma colada tão cedo aqui pro canal, mas esse aqui é um desenho em dupla que eu fiz com um arrombado lá do Insta, e ele disse que vai fazer uma montagem pra parecer que é só um desenho, e ficar tudo lindo e maravilhoso. Vamos ver se vai dar certo essa boa aí, o link do Insta tá aí na descrição. Como vocês estão vendo aqui o nosso, digo nosso não, meu canal pegou 50 inscritos, eu tô muito feliz porque 10 eu sei que são conta falsas, que eu criei outras 25, são meus primo e parentes. Então tem 15 pessoas que são verdadeiramente inscritos aqui, eu tô editando o próximo vídeo que vai ser mostrando desenhos antigos, se vocês me seguissem, já estavam sabendo, então segue lá, próximo vídeo vou mostrar meus 1540 desenhos, então vai ser quase um filme. Mas não falarei mais nada sobre, esperem que um dia vai sair esse vídeo, fiquem com a espete. Meu amigo por obsequio, coloque uma música boa pra os meus 15 inscritos ouvirem enquanto assistiu o desenho. Minha alma de assassino, eu fui feito pra matar. Imagine se você estivesse no meu lugar, como se fosse alguém criado para matar. Imagine se você tivesse que enfrentar, torturas em todo tempo pro seu corpo tolerar. Vendendo dor, eletricidade em alta voltagem, para ter mais resistência em combate como vantagem. Imagine que você já nasceu com um destino, criado desde a infância para ser um assassino. Nascido assim, mas não quero ter isso pra mim, quero ter minhas decisões, determinar o meu fim. Repusei o que nasci pra ser, eu não quero mais, tendo a minha família, assassinos profissionais. Tanto faz, não sei o caminho que vou tomar, tudo que eu sei é que eu quero mudar. Talvez contra o meu instinto eu vou ter que lutar, mas minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar. O instinto de assassinar, quer me consumir, mas eu tento controlar. Minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar O instinto de assassinar Quer me consumir, mas eu tento controlar Minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar Alta velocidade, garras bem afiadas Sem um piscar de óleo, sinto o fio de uma navalha Olhe bem pra mim e veja um olhar frio Instinto assassino, no meu passo eu sou um brilho Não viu, e o medo eu sentiu Escondendo minha presença, sei que ninguém ouviu Um talento que se encontra, de um em dez milhões Você pode me ver calmo entre raios e trovões Não me arrisco a perder, ensinado a não lutar Se eu não puder vencer, mas quero ver O que é que pode me deter, liberto minha mente Do que pode me prender, talvez agora entenda Ou ainda não deduziu, o porquê do meu nome E começar escrito Q, contra o meu instinto Eu vou ter que lutar, pois minha alma é de assassino Eu fui feito pra matar O instinto de assassinar Quer me consumir, mas eu tento controlar Minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar Abro o instinto de assassinar Quer me consumir, mas eu tento controlar Kill, 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 kill Minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar Yeah, mais uma vez Player das motherfuckers Eu tô de volta Mais forte do que antes É, ouve aí Se tiver coragem me chama pra batalhar E você sabe porquê Porque minha alma é de assassino, eu fui feito pra matar Como vocês podem ver o desenho Ficou muito simples, porém ficou Magnífico, perfeito, e também Uma merda Mas eu fiz com muito amor e carinho para vocês assistirem Então eu acho que mereço seu like E se não for inscrito, se inscreva para ver mais conteúdo ruim Nós vemos no próximo vídeo, meus arrombadinhos Tchau 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 Tchau